Doutor Samir, qual importasse o papel dos conselhos de odontologia para a sociedade brasileira nesses 48 anos? O grande papel do conselho é a fiscalização, todos nós sabemos disso, a nossa fiscalização, fiscalizar os bons profissionais, os maus profissionais e aqueles não legais, os profissionais não legais, que essa é a principal função nossa para acabar com o mau atendimento à população. Além disso, o papel de agregar todas as entidades odontológicas, que é o trabalho que nós temos feito no momento. Todas as entidades nacionais estão unidas, em maioria dos estados, todas as entidades estaduais são unidas. Eu posso falar para o Brasil, nós temos todas as entidades trabalhando em conjunto em prol da odontologia brasileira. Ok, doutor, obrigado.